A Bairro chegou e aqui no Feirão de Móveis você vai ter o melhor Natal da sua vida, afinal de contas são 4 lojas na cidade. Hoje eu estou aqui na 9 de março, bem no centro de Joinville, mas tem Feirão de Móveis também no bairro de Lirigu, pertinho da curva do Nereu. Tem Feirão de Móveis também no bairro Aventureiro e tem Feirão de Móveis também no Paranaguamirim. As 4 lojas com as portas abertas neste domingo para atender toda Joinville, para atender todo o Norte Catarinense, com ofertas incríveis. Bom dia, Ronei. Bom dia, Fábio. Olha só, esse domingo nós estaremos abertos até as 8 horas da noite e durante a semana até as 10 horas da noite. E hoje tem ofertas imperdíveis. Tem ofertas super imperdíveis. Olha só essa daqui. Quer qualidade, quer variedade, quer preço baixo, gente, Feirão, aqui você encontra. Home Boss, com porta TV até 55 polegadas, acompanha suporte para TV, várias cores, apenas R$ 999 ou 10 vezes sem julho no cartão de R$ 99,90. Tem um brinde, um guarda-sol, uma cadeira de praia. E aqui dá para parcelar também no crediário da loja. Fantástico. O crediário da loja tem até 24 vezes com a primeira parcela para 60 dias. E hoje tem mais ofertas. Tem também. Olha só, o roupeiro Sevilla, 2,30 metros, 100% MDF, divisão Eliela, gavetas corrediças telescópicas. Um lindo roupeiro por apenas R$ 1.899 ou R$ 10 vezes R$ 189,90. Para fechar as ofertas? Sofá-campo berline, tecido suede várias cores, por R$ 999 à vista. Parcelamos ele também sem julho no cartão e até 10 vezes. Feidão de móveis, 4 lojas na cidade, as 4 lojas abertas neste domingo. O telefone aqui da 9 de março? 3278-3272. Papai Noel chegou. E aqui no Pernal de Móveis, você vai ter o melhor Natal da sua vida. Vem para cá. E aqui no Pernal de Móveis, você vai ter o melhor Natal da sua vida. E aqui no Pernal de Móveis, você vai ter o melhor Natal da sua vida. E aqui no Pernal de Móveis, você vai ter o melhor Natal da sua vida. E aqui no Pernal de Móveis, você vai ter o melhor Natal da sua vida. E aqui no Pernal de Móveis, você vai ter o melhor Natal da sua vida. E aqui no Pernal de Móveis, você vai ter o melhor Natal da sua vida. E aqui no Pernal de Móveis, você vai ter o melhor Natal da sua vida. E aqui no Pernal de Móveis, você vai ter o melhor Natal da sua vida. E aí no Pernal de Móveis, você vai ter o melhor Natal da sua vida. Tchau, tchau.